Gente, procedimento estético, suplemento, eles não fazem milagres. Então, assim, tem que treinar, tem que dormir bem e tem que se alimentar bem. Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o seguinte. Pra quem me acompanha lá no Instagram, já viu que eu dei uma mudada no meu corpo porque eu resolvi tomar vergonha na minha cara e fazer os negócios direito. Eu já treinava, fazia dieta e tal, mas assim, resolvi procurar os profissionais certos e parar de fazer as coisas da minha cabeça ou do que eu tava pesquisando. E aí, entrei nesse desafio de mudar o corpo. Dessa vez, cara, a parada tá fluindo. E aí, eu vou fazer o seguinte. Uma vez por mês, eu vou fazer um vídeo aqui no YouTube pra contar tudo que eu fiz, mostrar o antes e depois, suplemento que eu tomei, algum procedimento que eu tenha feito. Então, nesse vídeo aqui, eu vou contar tudo. Porque lá no Instagram acaba ficando tudo muito solto, né? Que eu vou mostrando nos stories, no dia a dia. E aí, tem gente que cai de paraquedas e fica, ah, mas qual suplemento você tá tomando? Sendo que eu já falei outro dia. Então, esse vídeo aqui vai ser o compilado do mês de tudo que eu fiz. Então, de 30 dias pra cá, eu vou deixar passando aí na tela o meu antes e o depois. Eu tava pesando 74 quilos... não, 75 quilos. Hoje, eu tô pesando 72. 72. A diferença no peso não é tão grande, mas assim, visualmente, pelo menos eu, olhando pra mim, eu vejo uma diferença muito grande. Porque, além de ter dado uma redistribuída, eu perdi muita gordura e ganhei massa magra. Então, a gordura corporal, a porcentagem de gordura no antes tava 17% de gordura corporal. E agora, no depois, tá 14% de gordura. E a minha meta é chegar a 10. Então, só tá faltando mais 4% aí de gordura corporal pra chegar onde eu tô querendo, que é ficar mais seco e mais definido ao mesmo tempo. Então, eu fiz aqui uma cola pra não me perder aqui nos tópicos. Então, beleza. Vou começar falando dos procedimentos que eu fiz, procedimentos estéticos. Eu, durante esses 30 dias, eu fiz a criolipólise. É um aparelho que ele congela a nossa gordura... Abdominal não, né? Ele congela a gordura da parte do corpo que você quiser fazer. Porque pode fazer o corpo inteiro, colocar essa placa. Eu fiz na parte da barriga. E aí, o que ele faz? Ele congela as células de gordura a menos 15 graus. E aí, esse processo de congelar e tal... Gente, não vou ser muito técnico até mesmo pro vídeo não ficar muito longo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando de cada uma dessas coisas. Mas esse aqui, eu vou dar uma resumida em tudo, só pra... Enfim, vocês saberem o que eu fiz e entenderem um pouco do que é. Então, vai ser bem resumido. E aí, a criolipólise, ela faz isso. Ela congela as células de gordura e ela quebra, né? Nesse processo de congelar e descongelar, ela quebra as células de gordura. Então, o nosso corpo, ele usa a gordura como fonte de energia. Então, quando faz esse processo da criolipólise em alguma parte que você tem a gordura localizada, na hora que o corpo tá precisando de energia, ao invés de ele pegar uma célula de gordura e quebrar, ele vai pegar a energia que tá mais fácil pra ele pegar ali. Então, como foi feito o processo de criolipólise ali, a célula de gordura tá quebrada, ele vai absorver a gordura do local que você fez a criolipólise, porque é mais fácil pro corpo absorver aquela gordura que tá quebrada, do que pegar uma gordura e quebrar ela. Resumidamente, porcamente, é isso só pra vocês entenderem o que é a criolipólise. E aí, eu fiz a criolipólise na parte do abdômen e eu fiz também a corrente alce. A criolipólise, eu fiz uma sessão, porque o intervalo são de 90 dias pra... 90? Na dúvida, são 60 ou 90 dias do intervalo de uma sessão pra outra. Então, como só tem um mês, 30 dias, não fiz outra. E a corrente alce, que é um estímulo. Um estímulo elétrico que é feito no abdômen e a gente fica durante 20 minutos. E esses 20 minutos equivalem a 300 abdominais. Eu fiz essa corrente alce uma vez por semana. E aí, esses foram os procedimentos que eu fiz na parte da barriga pra ajudar ali, tanto a quebrar a massa de gordura pra ficar mais fácil do corpo absorver, como também fortalecer os músculos. Então, esses foram os procedimentos. Questão de alimentação. Quem fez a minha dieta foi o Dr. Leandro. Vou deixar o arroba do Dr. Leandro aqui na descrição do vídeo. Ah, e o procedimento, a criolipólise e a corrente alce eu fiz na Ana Prado. Vou deixar o arroba dela, o endereço dela aqui embaixo. O Dr. Leandro, eu conversei com ele. O que acontece, gente? Eu gosto muito de restaurante. Eu também trabalho com isso lá no Instagram. Às vezes faço o review de restaurante e tal. Então, isso faz parte do meu trabalho. E aí, às vezes, eu vou uma ou duas vezes em restaurante durante a semana. Como eu vou fazer o review, eu preciso comer tudo que tá no cardápio ali. E aí, eu conversei com ele e falei, cara, eu preciso de uma dieta que não impacte no meu trabalho. E o meu trabalho não impacte na questão do corpo, do objetivo que eu tô querendo ter. E aí, a estratégia que ele trouxe foi fazer o jejum intermitente de segunda a sexta. Então, eu faço o jejum de 16 por 8. Ou seja, eu fico 16 horas sem comer. E na janela de 8 horas é onde eu faço toda a minha alimentação. Na verdade, na dieta dele era pra eu parar 8h30 e voltar a comer no dia seguinte, meio-dia. Só que eu não consigo fazer dessa forma porque eu vou dormir muito tarde. Às vezes, eu vou dormir meia-noite, uma hora. Preciso ajustar esse lance do sono, até mesmo pra ter um melhor rendimento. Mas ainda não consegui ajustar. E aí, a minha última alimentação, a gente colocou meia-noite. E a minha primeira refeição, no dia seguinte, 4 horas da tarde. Pra mim, funciona dessa forma. Porque, assim, tem dia que eu tenho que fazer review de restaurante. Então, nesses dias, sei lá, se eu for fazer à noite, a parte do almoço que vocês estão vendo na dieta que eu tô deixando aí do lado, eu já não vou almoçar. E aí, vou fazer esse review e dou uma reduzida também no carboidrato da janta. Se eu for fazer o review à noite, eu dou uma reduzida no carboidrato do almoço. E a janta, eu já vou lá fazer o review no restaurante. Então, é dessa forma que eu tô fazendo. E eu consegui ter um resultado bem interessante pro que eu tô querendo. Claro, se de repente, né, não tivesse essa questão do restaurante, eu teria tido uma evolução um pouco maior. E aí, enfim, fica até um incentivo pra você. Se você não tem esse lance aí de comer e tal, você vai conseguir seguir a dieta certinho. É uma boa opção. Quem fez essa dieta pra mim, essa estratégia, a gente chegou nessa estratégia juntos, né? Porque foi pessoal. Fiz uma consulta. E aí, ele ouviu minhas necessidades, o que eu tava querendo. A minha dieta, ela é em cima de 2 mil calorias dia. A suplementação que eu tenho feito nesse último mês foi o seguinte. A creatina... Gente, eu usei outros suplementos, mas eu vou falar pra vocês aqui os que eu, de fato, achei que fez alguma diferença. Fez sentido. E, na real, é o que eu continuo tomando hoje. Os outros, eu acabei dando uma suspendida. A creatina, essa daqui é uma creatina pura. Esse aqui já é o segundo pote. Então, eu usei mês passado, tô usando esse mês de novo. E eu senti uma diferença muito grande. Assim, foi o que eu falei, né? O lance de agora tá fazendo com acompanhamento de profissionais e não da minha cabeça. Nunca tinha usado creatina antes. E, assim, mole que eu dei. Porque eu consegui perceber que eu melhorei muito a questão de desempenho no treino, sabe? Eu tô conseguindo aumentar mais os pesos. Eu tô me sentindo com mais força. Embora eu faça o treino em jejum. Porque eu treino de manhã e a minha primeira alimentação é 4 horas da tarde. Então, eu faço o treino em jejum e, ainda assim, sentir que eu tô tendo mais força. E eu acredito que isso seja por conta da creatina. Embora eu achei que eu me dei melhor treinando em jejum do que ter comido alguma coisa antes. Enfim. Mas, cada caso é um caso. Vá, tem que fazer com o profissional. E aí, a creatina é uma que eu tô usando. E eu tô usando essa aqui da Oficial Farma. Ômega 3, que ele é... Cara, ômega 3, ele é bom pra muita coisa. Ele é bom pra manutenção do sono. É... Funcionamento melhor da cognição, sabe? De pensamento, organização, mental. Resumidamente, porque se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando só sobre suplementos. Cara, sério. Esses dois aqui, você precisa. Esses três aqui. Porque esse aqui é a vitamina D. Cara, só suplementos básicos que a gente já precisa tomar independente. Esses dois aqui, ó. Ômega 3 e vitamina D, independente de você fazer academia ou não, é interessante você usar. A vitamina D é aquela vitamina que o nosso corpo produz quando a gente pega sol. E aí, tem os horários certinhos do sol e ainda existe... É... Você tirar a camisa e tal. Outras pessoas já falam que não. Tipo, tem que ser realmente sem roupa e tal. E aí, por isso, a gente não... O nosso corpo não consegue produzir a quantidade necessária de vitamina D que a gente precisa. E aí, gente, a vitamina D, ela ajuda na questão de ganho de massa, perda de gordura, depressão. Muita gente, às vezes, está deprimido e tal. Isso tudo por conta de falta de vitamina D. É uma vitamina que é essencial a gente ter uma boa taxa de vitamina D no nosso corpo. E aí, se você, de repente, não está conseguindo ganhar massa, não está conseguindo perder peso, está depressivo, pode ser que seja falta de vitamina D. É interessante você ir no médico, ele vai te pedir exames e tal, e lá ele vai ver se sua taxa de vitamina D está alta ou está baixa, enfim. E aí, a vitamina D, né, já que a gente... Eu não consigo ficar no sol todo dia de 10 às 11 e nem de 4 às 5. E aí, por isso, eu suplemento a vitamina D. Eu acredito, enfim, não sei qual é a sua rotina. Mas, hoje em dia, eu acho que dificilmente alguém consegue ficar esse tempo no sol para poder ter a quantidade... Produzir a quantidade necessária de vitamina D que o nosso corpo precisa. E aí, eu tenho usado esse termogênico aqui, que eu também uso como pré-treino, que ele é abelhinha. É um composto de vitaminas... Vitaminas, não. É um composto de várias substâncias que a Oficial Pharma manipulou e aí ela deu o nome de abelhinha. E aí, ó, algumas substâncias que tem aqui. Tem cafeína, tem ioempina... Vou deixar o link da Oficial Pharma aqui na descrição do vídeo. Tem um cupom de desconto também. Então, se você quiser comprar esses suplementos com valor mais barato, é só você clicar no link que tá aqui embaixo da Oficial Pharma e usar esse cupom que tá aqui na tela e tá aqui na descrição também. Você usa esse cupom e pronto. Você já vai ter um desconto lá. Gente, tiveram outros suplementos que eu usei? Só que eu dei uma parada porque começou a me dar queda de cabelo. Mas é porque eu já tenho a pré-disposição a ter queda de cabelo. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu tive uma queda de cabelo, fiquei com uma falha gigante aqui em cima. E aí tem até um vídeo aqui no canal, tem Reels lá no Instagram. Mas se vocês quiserem saber o tratamento que eu fiz, dá uma olhada no card que eu vou deixar o vídeo aqui. E aí, como eu já tenho essa pré-disposição, tiveram alguns suplementos que eu tomei que me deram queda de cabelo que eu suspendi porque o doutor Fabrício falou comigo que é o endócrino que eu tô indo. O doutor Leandro, ele faz a parte de nutrição, ele é o meu nutricionista, e ele faz a parte do treino que eu vou falar daqui a pouco. A minha parte de endocrinologia, quem faz é o nutrólogo, que é o doutor Fabrício, que eu fui esse mês, o medicamento que ele manipulou ainda não ficou pronto. E aí provavelmente vai ficar pronto, eu vou tomar e no mês que vem, quando eu vier fazer, mostrar o antes e depois pra vocês, eu falo mais sobre os suplementos que ele passou. Mas conversando com ele, por conta da queda de cabelo, ele pediu pra eu parar com Turquesterone, Maca Peruana, tem mais um, peraí, Cardarine. Foram esses três suplementos que eu tava tomando, e aí ele pediu pra eu dar uma suspendida porque são suplementos que podem fazer o cabelo ficar mais fino e fazer a queda de cabelo, como eu já tenho a pré-disposição. Ele pediu pra eu dar uma parada e eu dei uma parada com esses suplementos e fiquei só com esses aqui que eu tomei. Mas lembrando, gente, isso foi o meu caso. E aí ele me passou um suplemento que vai fortalecer o meu cabelo, e aí vão engrossar os fios, melhorar a qualidade do meu cabelo, e aí eu vou poder voltar a tomar esses três suplementos. Por enquanto, ele pediu pra dar uma segurada. Vamos lá, o treino que eu fiz na academia, porque é isso, gente, olha só. Procedimento estético, não é 100%, devia ter falado antes, porque já deve ter um monte de gente falando isso aqui nos comentários, né? Mas enfim, agora foi. Gente, procedimento estético, suplemento, eles não fazem milagres. Então, assim, tem que treinar, tem que dormir bem e tem que se alimentar bem. Então, é um conjunto. Ninguém... Eu não tô dizendo que nada substitui nada, entendeu? Então, assim, uma coisa vai ajudando a outra. Então, se você vai fazendo tudo, o resultado que você vai ter é melhor, mas enfim... Enfim, se você quiser fazer um bom treino, uma boa alimentação, pode ser que, de repente, você não precise de suplemento. Pode ser que a sua genética você ganhe massa magra com mais facilidade e perca gordura. Não precise fazer os procedimentos que eu fiz. Então, cada caso é um caso. Tô dizendo aqui o que eu fiz, mas eu quero deixar bem claro. É um combo, beleza? O treino que o Dr. Leandro me passou, que é o nutricionista, ele também é personal trainer. Então, eu faço esses dois serviços com ele. Qualquer coisa, é só você chamar ele lá no Instagram, ele faz online. Eu faço isso online com ele. Tanto a consulta nutricional, eu faço online, quanto o meu treino também, ele monta online. Ele tem um aplicativo, que eu vou deixar passando aqui na tela, como é o aplicativo e o meu treino. Fica tudo certinho ali, gente. Fica muito fácil de visualizar. Mas, ele dividiu da seguinte forma. Segunda-feira, eu treino peito e costa. Terça-feira, eu treino ombro, bíceps e tríceps. Quarta-feira, eu treino perna. E aí, quinta-feira, eu treino peito e costa de novo, só que são exercícios diferentes para peito e costa. A intensidade também é diferente. Na segunda-feira, quando eu treino os treinos, de segunda a quarta, eles são crescentes. Eles são uma pirâmide. Eu começo fazendo com 12 repetições uma quantidade de peso. 10 repetições, eu aumento. 8 repetições, eu aumento, aumento e faço 6. E aí, quinta, que eu treino peito e costa de novo. Sexta, que eu treino ombro, bíceps e tríceps. E sexta-feira, que eu treino... Sexta não, sábado, que eu treino perna. São 3 ou 4 de 15. E são exercícios diferentes. Lembrando que ele montou esse treino pra mim, pro resultado que eu quero ter, pro tipo de alimentação, suplementação. Então, esse treino foi bem direcionado pra mim. Mas, eu tô deixando aqui pra vocês darem uma olhada como é o trabalho dele. É interessante você entrar em contato pra ele montar uma dieta e um treino específico pra você. Do mês passado pra esse mês, acaba que o ângulo do antes e depois não ficou igual. Porque o celular era diferente. Porque foi com esse celular aqui, o 8 Plus. E o antes foi com esse celular. E o depois já foi com o 14 Pro Max. Então, a qualidade da imagem ficou diferente. O ângulo ficou diferente. Mas, desse mês pro mês que vem, vai ser o mesmo ângulo. Enfim, gente, se ficou alguma dúvida, eu resumi bastante pro vídeo não ficar muito longo. E eu consegui falar tudo que eu tinha feito nesse mês. O próximo mês, além de ter a evolução, eu vou contar o que eu fiz desse mês pro outro mês. Porque as estratégias vão mudando, o suplemento vai mudar, o treino vai mudar. Provavelmente, pode ser que eu faça a soroterapia. Que, enfim, é uma parada que eu sou louco pra fazer. E aí, no mês que vem, eu venho aqui e falo sobre a soroterapia, lá que eu vou fazer com o Dr. Fabrício. Vai ficar tudo aqui na descrição do vídeo. A clínica de estética que eu vou é aqui em São Paulo, é Ana Prado. Meu nutricionista e preparador físico é o Dr. Leandro. Tá aqui na descrição do vídeo. E o nutrólogo endócrino, que eu vou começar a me tratar desse mês pro próximo mês, é o Dr. Fabrício. Também vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Porque ele é lá da clínica Fit Body. Beleza? Então é isso. Ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo o foco. Pra eu saber que você assistiu até o final e me deu essa moral. Não esquece de curtir o vídeo e encaminhar pra alguém aí que esteja também querendo dar uma mudada no corpo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho